E no litoral do estado, em Parnaíba, membros de uma mesma família envolvidos com o tráfico de drogas foram presos. Eles usavam um comércio como fachada para a venda de drogas. A polícia foi até o local e teve flagrante, hein? Os detalhes aqui na tela do BG Manhã. Membros de uma mesma família foram presos em flagrante em Parnaíba suspeitos de tráfico de drogas. O esquema era usar o comércio da família de fachada para cometer o crime de tráfico de drogas. A polícia já vinha investigando essa família havia algum tempo. Efetuou o mandado de busca e apreensão e constatou o crime no comércio da família. Com a ajuda de cães farejadores da DENARC, foi possível encontrar drogas escondidas nas residências-alvos da operação. A Polícia Civil do Piauí, por intermédio da 2ª Divisão de Tráfico, com apoio de todas as delegacias da 1ª e 2ª seccional, e com o apoio da FICO e com o Núcleo de Operações de Cães com Cães da DENARC, deflagrou no bairro João XXIII uma operação com o objetivo de cumprir 5 buscas e um mandado de prisão. Até o momento foram presas 3 pessoas, apreendido uma grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e celulares. Eram 5 mandados de busca e apreensões, a polícia obteve êxito em 2 endereços, apreendendo drogas e materiais que serviam de apetrechos para o tráfico, além de dinheiro e munição. 3 pessoas foram presas, sendo 2 mulheres. A operação aconteceu no bairro João XXIII, na cidade de Parnaíba. E se procurar, viu, acha mais. Você de casa, denuncia, ajude a polícia nesse trabalho, um comércio de fachada, comercialização de drogas, gente. Tá aí, ó, o trabalho da polícia, tá aí as imagens. E mais uma vez, cães farejadores. Eles encontram, viu, flagrante é com eles. Esse flagrante é com esses animais que são treinados para isso, para achar drogas em todos os cantinhos aí das residências. É incrível, né, esse trabalho. E se procurar, acha mais. São muitas residências e são muitos estabelecimentos só de fachada, hein. Só de fachada para o crime. Tá aí, a polícia bate em cima e acha.